Atenção Rádio Rio Madeira e site O Observador. A sua participação. A sua opinião. Tudo que é notícia. Chega primeiro aqui. Está no ar. Programa do Fogaça. Tudo bem? Presidente Médici, Giparaná, Ouro Preto do Oeste, Candeias Jamari e a Grande Porto Velho. A partir de agora está no ar o programa do Fogaça. Lembrando que o programa também assistindo aí nos distritos de Nazaré, São Carlos, Cujubim Grande, Linha 28, Bacia Leiteira, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Setor Chacareiro. E a você que está nos ouvindo através da Rádio Rio Madeira FM, o nosso muito obrigado. E a você que nos assiste diariamente através dos sites Tudo Rondônia, Observador, TV Jornet e outros sites que divulgam o programa do Fogaça diariamente. E também as pessoas que assistem através do YouTube, Facebook e WhatsApp. E o programa de hoje já começa mostrando o Parque Natural de Porto Velho. O que é o Parque Natural? É o local aonde está servindo de visitação, aonde também tem o viveiro municipal, aonde aí já foi doado mais de 150 mil mudas de árvores para arborização e árvores frutíferas distribuídas aí no município de Porto Velho. Você vai acompanhar agora como que é, e você que não conhece, vai conhecer o Parque Natural de Porto Velho. Confira. 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 Obrigado. 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 Essa trilha aqui ela é totalmente acessível. Você observa que ela é totalmente acessível. tanto para cadeirante, como para deficiente visual, ele pode ser percurrido por deficiente visual, ou mulher com carrinho de bebê também, totalmente acessível. E a extensão dela, parece que são 700 metros. Nessa parte da trilha também, a gente procurou identificar as árvores. Pode ver que as espécies daqui são identificadas. E na frente lá, o que funciona ali na frente? Ali, quando a gente faz trilha, é o lugar que a gente reúne as pessoas para dar algumas informações referentes à trilha em si. A trilha tem algumas paradas desse estilo aí, que é coberta, e a pessoa fica ali à vontade, e a gente passa algumas informações referentes à segurança, referentes ao que a gente pode deparar na própria trilha, referentes à própria preservação do meio ambiente. Então, esse local aqui é o local que a gente costuma fazer essa primeira parada. É evidente que, adentrando a trilha, ou adentrando a essa passarela, a gente vai ter outras paradas, mas essa aqui é a parada inicial, que é para a pessoa contemplar um pouco da natureza e receber algumas informações. Mas todo o acesso aqui tem acompanhamento de um funcionário, né? Na verdade, é assim, a segurança nossa, e faz parte da organização do parque, que a trilha tem que ser guiada. Então, toda trilha tem que ser guiada. Toda vez que vier alguém com interesse em fazer a trilha, é só chegar na parte da administração e comunicar que a gente se prontifica a acompanhar essa pessoa. Aqui, na trilha, pode levar alimento? Pode, pode, pode. Pode, né? A gente tem que ter uma preocupação com o lixo. Aqui mesmo, a gente tem um local que a gente, quando vem com as pessoas, que a gente deposita o lixo. Entendeu? A gente não... A preocupação nossa é referente à preservação do meio ambiente. Essa preservação inclui, justamente, a explicar para o visitante que o lixo tem que ser jogado no lixo, não despejado de forma desordenada nos cantos da trilha ou nos cantos dessa passarela. Tá, vem fazer a visita, vem andar na trilha com a família. Não pode trazer isqueiro, fósforo, esse negócio, não pode trazer, né? De poder, pode, né? A questão é que você não pode usar, utilizar. Até porque não tem como a gente coibir. O indivíduo vai trazendo um objeto de fogo, só que, assim, produção de fogo aqui é proibido de qualquer maneira. Entendeu? É proibido fumar, é proibido churrasco, qualquer tipo de coisa que produza chama é proibido aqui. Essa aqui é a trilha, é o início da trilha que dá acesso ao Igarapé do Belmonte. Essa trilha aqui já não é acessível, a trilha acessível é só essa outra. Essa aqui é uma trilha já, a gente considera de grau médio. Entendeu? Ela tem mais ou menos uns 1.200 metros. Aqui também só pode entrar nessa trilha só pessoas capacitadas, então, né? A gente costuma fazer uma triagem inicial ali, entendeu? Porque essa aqui até que não, mas nós temos outras trilhas de grau um pouco mais, um grau um pouco maior de dificuldade. Entendeu? Essa inclui o quê? É, você vai ter que passar em aclive, declive, tem uns lugares que é um pouco fechado, confinado, e raiz no chão. Então, se a pessoa tiver uma certa limitação de mobilidade, não é recomendado praticar essa trilha. Olha, estamos vendo ali um, não se falar um touco, né? Galho, né? Um galho de árvore. Então, ali tem que ter cuidado, né? Sim, sim. A gente, quando a pessoa tem interesse de fazer essa trilha, a gente faz uma triagem inicial, né? Ver se a pessoa está apta realmente a praticar essa caminhada e explica também dessas situações que podem ocorrer. De aparecer um galho. Como a natureza, a questão de mudança natural é constante, pode ser que hoje eu venha e não tenha nenhuma árvore caída. Amanhã tem uma árvore de grande porte caída e eu vou ter que subir por cima dessa árvore ou passar por cima dela. Então, a gente recomenda isso aí também. A gente informa também. Música 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 Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Música E a equipe do Programa do Fogaça, hoje conheceu como funciona o Tatuzão. Estavam fazendo um trabalho ali na rua Jaqueline Ferrer, no bairro JK, da desobstrução de um bueiro. E você vai com ela agora, como que é feito esse trabalho de substrução e como funciona o Tatuzão. Música 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 Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E as obras da passarela ali do espaço alternativo de Porto Velho estão meio lenta, Então, faço a dizer, quase parando. A equipe do programa do Fogaço esteve agora de manhã verificando como que está as obras da passarela ali que vai dar um embeleçamento do espaço alternativo de Português. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto